Alegria Alegria Perguntas então O que será de mim Se já não existe Solução O que vou fazer? Deixa entrar Dentro do teu coração O amor Que nunca falhará Amor igual Não há Jamais te deixará A todo instante Te fará Feliz Sei que a vida Sempre traz Surpresas que você Não quer Alegria Que se acaba A paz que cai A guerra vem Perguntas então O que será de mim Se já não existe Solução O que vou fazer? Deixe Deixe entrar Dentro do teu coração O amor que nunca falhará Amor Amor igual Não há Jamais te deixará Te deixará A todo instante Te fará feliz Esse amor Esse amor Que eu falo agora É Jesus Amor que nunca falhará Amor tão grande Amor Deixe entrar Deixe entrar Dentro do teu coração O amor Que nunca falhará Amor Amor igual Não há Jamais te deixará Te deixará A todo instante Te fará feliz Feliz A todo instante Te fará feliz A todo instante Oh 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 Amém